Oi, oi, oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um surto de uma aluna em AD. Na verdade não é mais surto, desde quando a gente se acostuma com essa loucura, né? Mas tudo certo, vamos lá. Essa sou eu, 7h50 da manhã, quando meu despertador toca, pra começar a aula. Depois que eu acordo, eu vou no banheiro, escovo o dente e tudo mais, e mando mensagem no grupo da escola. Também entrego algumas atividades no período da aula, que a minha aula é feita pelo WhatsApp, então é mais fácil. Esse é o momento em que eu consigo estudar, consigo me dedicar aos estudos. De manhã eu não consigo prestar atenção direito, mas na escola eu conseguia, é super normal, mas pelo celular eu ainda tenho dificuldade. E eu prefiro esse momento agora, que é da noite. Eu também trabalho, então esse é o momento que eu também consigo estudar. Mas antes de eu fazer de noite as minhas lições pra poder entregar, eu tenho um grupo só meu, onde eu consigo colocar todas as atividades que eu tenho pra entregar no outro dia. Então eu vou lá, pego no grupo dos professores da minha aula, e coloco nesse grupo que só tenho eu. Essa é uma forma de eu conseguir pegar todas as matérias e deixar tudo em dia, pra saber qual que eu fiz e qual que eu não fiz. Aqui eu estava fazendo as atividades, super mega concentradíssima, mas o que acontece? Me despeço e pego no celular e começo a ver outras coisas totalmente fora da aula. Mas logo volto e tá tudo mech. Gente, é isso, eu fico de uma hora a quarenta minutos fazendo as atividades, porque não são muitas, né? Então, daí eu consigo fazer, daí quando eu vejo que eu já não tô conseguindo prestar atenção, que eu não tô conseguindo focar muito, já tô começando a me distrair bastante, eu prefiro parar, porque daí eu não tô entendendo nada. Então essa foi a minha rotina, gente, eu mostrei tudo pra vocês o que realmente acontece, e é isso. No começo eu não gostava muito do estudo à distância, mas agora eu já estou acostumada, né? Porque a gente se acostuma com rotina nova, e é isso, mas é isso, gente, tchau!